Te convido a imaginar a seguinte situação Você está na praia, curtindo a areia, curtindo o sol, curtindo o mar Está aquele dia maravilhoso Você está de férias, você está ali tomando uma água de coco, está tudo lindo De repente você olha assim para o mar e tem uma pessoa lá se afogando O que você faz? Por compaixão, você joga o seu coco na areia Corre lá, se agarra com a pessoa e se afoga junto com ela Será que está certo isso? É, quando a gente pensa nesse quadro, a gente acha até engraçado Mas na vida, a gente acaba pensando que isso está certo sim, em certas circunstâncias Vamos ver? Sem tempo Sem distância No todo e no ínfimo Infinito Bem perto Escrito no seu destino Independente de condições Pessoas Caminho ou momento Aqui e agora Em cada batida do seu coração O seu estado natural É ser felicidade Para o vídeo de hoje da nossa série Desafio do Dinheiro Eu escolhi uma pergunta que veio através do nosso formulário de perguntas Então se você tem uma pergunta aí aqui para o canal, para mim Para que eu responda em um vídeo, para que eu responda em uma live Vá no descritivo deste vídeo e ali vai ter um link escrito Formulário de perguntas E ali você deixa a sua pergunta porque assim a gente se organiza Gente, porque eu estava recebendo pergunta de tudo quanto era lugar, né? Pergunta no meu Instagram, pergunta aqui no YouTube, pergunta no Facebook, pergunta por e-mail E eu estava ficando louca e as perguntas se perdem Então dessa maneira fica organizado Você já põe ali que tipo de pergunta que é, qual é o assunto A gente já organiza E se você tiver uma boa pergunta E boa pergunta É uma pergunta que não sirva só para você É que serve para muita gente Então a gente seleciona a pergunta E responde aqui no vídeo E tivemos uma pergunta selecionada Da Ana Tomé Uma pergunta muito boa para o nosso assunto De abundância, de dinheiro E ela diz assim Como lidar com o sentimento de abundância Com tantas pessoas próximas Em situação de carência E às vezes em consequência de alguma crise Mundial que a gente esteja vivendo Como vivemos a crise do covid, da pandemia Onde muitas pessoas ficaram na carência Perderam o emprego, etc Então eu vou voltar aqui para responder a pergunta da Ana A introdução do vídeo Se você está na praia Tomando sua água de coco Curtindo o sol, a areia, as suas férias E uma pessoa está se afogando no mar O que você faz Qual é a atitude adequada a se tomar Você larga tudo e vai se afogar com a pessoa Ou você se sente culpada Porque você está curtindo o dia de sol e tomando sua água de coco Nas suas férias Enquanto alguém está se afogando A gente não faz isso A gente tem uma atitude coerente Você vê alguém se afogando Se você for nadador Profissional de resgate, de afogamento, etc Pode ser que você tenha essa disposição de se jogar no mar E salvar a pessoa Ou você vai chamar o salva-vidas Não é assim que a gente se comporta? Mas com relação à abundância e dinheiro A gente tem uma crença muito estranha A gente tem uma crença que diz assim Se eu tenho É porque está faltando para alguém A gente acredita que a abundância Que os recursos que existem no mundo Tem um limite São limitados E se eu tenho Significa que alguém não tem E isso é uma crença Não necessariamente verdadeira Vamos pensar o seguinte Perceba a abundância que existe No nosso planeta É muito abundante o nosso planeta Pensa em termos de Brasil Pensa na quantidade de comida Que existe no Brasil Que existe no mundo Existe muita comida no mundo Pensa na quantidade de dinheiro que existe no mundo É uma quantidade muito grande Pense na quantidade de recursos que existem no mundo Infinito Tem muita coisa E o que é mais verdade? É que os recursos são limitados E que não tem para todo mundo Se eu tenho, alguém vai deixar de ter Ou é mais verdade Que existe para todo mundo em abundância Tem para todos e ainda sobra Onde que... Com o que você se conecta mais? Vamos chamar assim Onde que eu me conecto mais aqui? Qual dessas duas afirmações? Se a gente for para a nossa mente E a mente disser para nós Uma dessas duas verdades A gente pode questionar E dizer Eu tenho absoluta certeza disso? Eu não tenho A minha percepção do mundo É que o mundo é abundante E tem para todo mundo Essa é uma percepção que eu tenho A outra coisa É a história do afogamento Eu entendo Que se eu estiver bem Se eu estiver na vibração da positividade Manifestando abundância na minha vida Se eu for uma pessoa próspera Eu tenho muito mais condições De tirar alguém de um estado de afogamento Econômico Ou no estado de carência Muito maior Do que se eu não tivesse Não é? E uma outra informação aqui Que a gente pode colocar nesse vídeo É a informação Sobre onde que eu dou conta Onde que eu dou conta das coisas Eu dou muito conta das minhas coisas Eu dou muito conta Daquilo que eu penso E como eu lido a minha vida E que vibração que eu tenho Isso eu dou conta Que são as minhas coisas Mas as coisas das outras pessoas Eu não dou conta É impossível para cada um de nós Ir lá dentro Do universo individual de uma pessoa E mudar aquilo ali A gente não dá conta Dos assuntos do outro Nem de filho Nem de pai e mãe Nem de marido Nem de pessoa muito próxima A gente não dá conta Dos assuntos dos outros A gente só dá conta dos nossos E além dos nossos E além dos outros Existe um terceiro tipo de assunto Que a gente não dá conta Que são os assuntos de Deus Tem coisa que é de Deus Que significa Isso está fora do meu alcance Por exemplo A gente sabe que existe fome no mundo A gente ouve dizer Eu não tenho uma experiência próxima Pessoal com isso Mas a gente ouve dizer Que em tais lugares no mundo Existe fome A gente ouve dizer Que em tais lugares no mundo Existe doença grave Né? Uma peste qualquer Numa determinada região A gente ouve dizer Que existe cataclismos mundiais Terremoto Tsunami Vulcão Avião que caiu Etc Tantas coisas que acontecem E a minha pergunta é Disso O que é que a gente dá conta? Não dá Assim Existem três tipos de assuntos Três tipos de Coisa Que a gente dá conta As nossas As dos outros E as de Deus E qual dessas coisas A gente tem algum mínimo que seja controle Só das nossas Então a pergunta da Ana Tomé Como eu posso me conectar com a abundância Se existe alguém na escassez? Bom, a primeira coisa é Se eu me conecto com a abundância E mudo a minha vida E trago abundância para a minha vida Eu tenho muito mais condições De ajudar alguém que esteja na escassez No mínimo Eu posso ser Um exemplo de pessoa Que viva na abundância E dar umas dicas Para outra pessoa E para esse caminho também No mínimo A outra coisa é Eu consigo dar conta da minha vida E não da vida do outro E quando eu me misturo com a vida do outro E vou lá tomar conta da vida dele A pergunta é Quem é que fica aqui cuidando da minha vida E das minhas coisas? Entendeu? Uma outra coisa para a gente pensar Se algum assunto no mundo Que não seja seu Que seja assunto de outra pessoa Ou de Deus Te incomoda A ponto de que você fala Eu preciso fazer alguma coisa a esse respeito Eu digo para você Sim, faça Se te incomoda a fome no mundo Pensa, como é que eu posso ajudar Para erradicar a fome no mundo? Será que eu posso fazer uma doação De um número X de cestas básicas Para uma associação? Ah, ok Então essa é a minha colaboração Se eu me incomodo Com a destruição do planeta e ecologia Será que eu posso me dedicar A ajudar uma associação Que cuide disso? Ou se me incomoda tanto Será que eu preciso pegar um avião e ir lá Tratar do assunto pessoalmente? Isso é tomar uma atitude Isso é falar assim Eu tomo conta das minhas coisas Que eu dou conta Eu me conecto com o que é bom para mim Inclusive a abundância da vida E a partir desse lugar Inteira E nessa vibração E nessa frequência Eu vejo Onde eu posso agir Será que eu consigo me fortalecer o suficiente Para ser a pessoa que pula na água E resgata a pessoa que está sendo Que está se afogando? Será que eu consigo isso? Ou eu vou ficar aqui na areia Jogar o meu coco na areia Reclamar Lamurear E dizer Eu não devia estar de férias Então é uma questão de perspectiva Então para Ana Tomé Como é que você faz? Ana, conecte-se com a abundância mesmo Traga abundância para a sua vida E se as pessoas à sua volta estão na escassez Seja você a fonte Que vai eliminar a escassez da vida delas Ok? Porque uma coisa é o que o cabeção fica dizendo aí A outra coisa é a atitude E se você curtiu esse vídeo Deixe um gostei aqui no vídeo Deixe para mim seu comentário Deixe para mim sugestões de novos assuntos E a gente se vê no próximo vídeo Onde eu tenho mais um convidado para conversar com a gente Um grande amigo meu Que vem compartilhar um monte de história bacana Um beijo Um beijo Um beijo Legenda Adriana Zanotto